Apresentando senhoras e senhores, primeiro o atleta do Córter Azul, categoria 57 kg de 1.2 gramas, o atleta tem 1,60 m, academia King Box, desde a Boatão dos Guararapes, Pernambuco, 29 aulas senhoras e senhores, bem feliz, super! O meu aniversário, o Córter Vermelho, tem 26 anos, 1,63 m, equipe Vítico Bróvelos Pátio, aqui a fim, Recife, Pernambuco, atleta Luís Águia! Vai começar aí o primeiro round, a Ringuiguel está anunciando, acaba de sair do octógono, Marcão Rotevalho chama os dois atletas ali para o frente a frente, passa as últimas instruções, passa as últimas instruções antes do combate. Começou a luta, Luís começa fintando, tomando aí o centro do queijo, vamos ver o que o começo dessa luta nos espera aí. Um bom low kick do David. No corner do Luís está aqui do lado da gente o Fábio Águia, atleta do Bellator. Tomou bem a distância e o centro do queijo o Luís, trabalhando o jab agora, acredito que ele esteja traçando bem a distância para tentar encurtar aí e colocar o seu jiu-jitsu em prática. É, o Luís vem aí tomando muito o centro do queijo, aparentemente muito calmo, acredito que esperando a hora certa para entrar na queda e tentar resolver com o seu jiu-jitsu, que é muito bom. Ele está fintando muito bem, está bem na distância e está aparentemente muito calmo. O David tenta alguns golpes que passam no vazio, o Luís conseguiu um bom chute alto, um frontal ali que tocou de raspão a cara do David. O David tenta agora retomar um pouco o centro do queijo e o Luís vai girando. O David acertou alguns bons low kicks que até agora possam estar um pouco na frente no round por isso, mas nós sabemos o que o Luís vai buscar ou pelo menos esperamos que ele busque isso até o fim do round. Não passe o round todo em pé. Luís está esperto com os low kicks, mas está entrando alguns low kicks do David e o Luís está se mantendo bem no centro do queijo. Um ótimo contra-golpe do David aqui. Tenta enquadrar o Luís. O corner pede para ele sair com a guarda alta, acho que ele saiu com a guarda baixa aqui nessa caminhada que o David deu. Entrou de double leg. Boa entrada. Eu vou deixar o Wendel comentar dela aqui para vocês que ele é especialista nessa posição. Boa entrada, foi um bom double leg, o time correto. Sem chance para o adversário defender. Ele caiu grampeado ali já com as duas pernas e vai dominando o braço ali. Envolvendo esse braço por trás ali, ele consegue um domínio mais forte da posição. Sem dar chance para o adversário se posicionar para subir. Olha, já vai ganhando a montada. Vai trabalhando bater, o braço dele está travado. Desferindo ótimos golpes. Luís acha que a luta vai acabar aí por take-out no primeiro round. Marcão Rottweiler já está ali pertinho para parar essa luta. Vai encerrar a luta. O árbitro encerrou a luta. Nocaute técnico do Luís no primeiro round. Luís consegue um ótimo nocaute no primeiro round. Um nocaute rápido. A luta estava parelha até o Luís buscar a sua estratégia. Segunda luta do Macaíba para a camisão 4. O vencedor desse duelo. Aos 2 minutos e 42 segundos. O primeiro round. O sol caldo técnico do atleta Luís Águia. O segundo round. E aí